São Tarásio de Constantinopla, celebrado em 25 de fevereiro, foi um patriarca do século oitavo conhecido por sua santidade e pela promoção da unidade da Igreja. Sua vida exemplar e sua devoção inspiram os fiéis até os dias de hoje. Oração, ó Deus, que instruíste São Tarásio com a luz do Espírito Santo, concedei-nos, vos pedimos, que, por sua intercessão, desfrutemos sempre da vossa proteção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Orações de Proteção.